Salut à tous et à toutes, soyons les bienvenus. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa super aula de hoje. Eu preparei uma aula incrível sobre os cômodos da casa em francês. Nessa aula, você vai ter como descobrir vocabulário, pronúncia, cultura. Os cômodos da casa em francês. Como é que a gente fala cômodos da casa em francês? A gente fala les pièces de la maison. Já vai aparecer aí escrito para você. Les pièces de la maison. Les pièces seriam uns cômodos. A palavra pièce pode ter vários sentidos em francês. E maison é a casa. Les pièces de la maison, os cômodos da casa. Alors c'est parti. Você conhece os cômodos da casa em francês? Para você conseguir se comunicar com naturalidade, com confiança, vai ser muito fundamental que você consiga falar disso. Porque essas palavrinhas acabam fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, não dá para você falar assim, ah, disso eu não quero saber falar, sabe? Aliás, isso é uma postura muito importante no seu aprendizado, no seu contato com a língua francesa. Não tem nada que você deveria fechar as portas e falar, ah, isso eu não me interesso. Por quê? Em qualquer momento, pode acontecer alguma coisa que você precise falar disso. Então, c'est parti. O primeiro cômodo é a entrada. E a entrada em francês, a gente fala l'entrée. Quero que você fale aqui comigo, ó. L'entrée. L'entrée. Esse primeiro som, en, en, é um som que a gente não tem em português. Entrée. Entrée. E esse som, eu chamo ele de batata quente. Que é como se você estivesse com alguma coisa quente na boca e que você não quisesse encostar a língua no céu da boca. Então, você vai tentar abrir um espaço dentro da boca. Você vai fazer en, 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 entre, entre. Dá uma exagerada para a gente começar. Porque quando a gente está começando a falar uma língua nova, é muito comum que a gente fique com vergonha de pronunciar sons que não existem no nosso idioma. Por exemplo, abrir a boca assim, né? Então, a articulação vai te ajudar muito. Entrée. Entrée. L'entrée. Esse L apóstrofe seria a entrada, tá? E aí, eu vou ler esse textinho aqui em francês que eu escrevi sobre cada um dos cômodos que eu vou te apresentar. Esses textinhos, eles vão fazer você ouvir mais francês. Vai ter, com certeza, vocabulário para você descobrir. E se você tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários. L'entrée. C'est par là qu'on entre. On peut aussi dire le hall d'entrée. E aí, preste atenção. A gente não fala hall, mas a gente fala hall, porque os franceses nunca pronunciam H, mesmo em inglês. Dans les maisons françaises, il est commun qu'on ilesse les sacs, les manteaux et quelquefois même les chaussures. Ah oui, sans oublier les clés aussi. Cette partie de la maison sépare ce qui est dedans et dehors. Quais são as palavras essenciais para você entender? Porque aqui é uma coisa interessante de você saber. Nos textos que eu vou ler, que eu fui escrevendo, você não precisa entender 100% das palavras. O que você precisa é ter a capacidade de juntar as informações que você tem para conseguir traçar e construir um sentido, um entendimento daquilo. Quando a gente fala c'est par là qu'on entre, isso significa por aí que a gente entra. On peut dire aussi que le hall d'entrée, então a gente tem duas formas de chamar, l'entrée ou le hall d'entrée. E aí eu começo a falar o que a gente costuma deixar nesse espaço, nas casas, na França. Então, dans les maisons françaises, il est commun quand il laisse les sacs, a gente deixa nesse espaço, esse Y que a gente fala aí, ele quer dizer isso, a gente deixa nesse espaço. Les sacs, as bolsas, les manteaux, os casacos, manteaux, na verdade, é um tipo de casaco específico que é, sobretudo, que é muito usado no inverno. Et quelquefois même les chaussures, e às vezes até mesmo sapatos. Oui, sans oublier les clés aussi. Ah, sim, sem esquecer as chaves também. C'est la partie de la maison que separe dedans et dehors. Dedans, lado de dentro, dehors, lado de fora. Então, é a parte da casa que vai separar esses ambientes. O segundo ambiente que eu quero te apresentar, la deuxième pièce, c'est le salon. Le salon, c'est la partie de la maison où on reste souvent lorsqu'on est réveillé et qu'on veut interagir avec les autres. C'est aussi la partie de la maison où on reçoit d'autres personnes, donc un S qui n'est pas d'autre, des invités, par exemple, pour papoter. Então, essa é a parte da casa onde a gente muitas vezes fica quando a gente está acordado. E aí, o que é interessante você saber? Esse tipo de textinho que está aqui disponível, você pode pegar, anotar no seu caderno, escrever e transformar isso em outras frases. O que mais a gente pode fazer na sala? A sala de estar, né? Porque aqui, na verdade, eu estou pensando, eu coloquei uma foto de sala de televisão, mas é uma sala de estar. Enfim, le salon. La cuisine. 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 La cuisine. Tem que abrir esse biquinho e depois abrir o sorriso, tá? Cuisine. É diferente de cuisine. Cuisine, que se escreve assim, ó. Deixa eu escrever pra você. Seria prima. Então, você tem que fazer bem uma diferença de pronúncia entre cuisine e cuisine. D'accord? Três bem. Então, vamos voltar por aqui. Parti essencial de la maison onde você stocka e onde você prepara os repas. Quelquefois, você pode também ter uma mesa na cozinha se ela não é muito pequena. É na cozinha que você tem o frigo, os placards, as vaselhas, tudo como uma cozinha e um avião. Então, aqui, eu te dei bastante vocabulário de cozinha. Eu te escrevi tudo que você tem na cozinha e pra você ser ativo ou ativa, é claro que eu poderia chegar aqui e falar o que cada palavra significa. Mas isso não vai te ajudar no seu aprendizado. Porque pra você vai ser muito mais vantajoso se você foi atrás da informação. Então, vai anotando as palavras que você ainda não conhece e essas palavras eu te recomendo que você busque. Mas não num tradutor. O ideal é que você procure lendo aqui embaixo nos comentários, na descrição dessa aula, mas também que você procure em sites de imagem. isso vai te ajudar muito. Então, você pode pôr Google. Até vou escrever pra você. É só você escrever google.fr barra imagem. Assim, ó. Você vai entrar no Google Imagens e aí, quando você entrar nesse Google Imagens, você vai conseguir procurar. Deixa eu até te mostrar. Então, você coloca no Google e aqui você vai pôr, por exemplo, placar. não sei o que que é placar. E eu escrevi a palavra do jeito que eu vi. Placar. Poxa, o que que é placar? Placar cuisine. Tá me parecendo estranho. Cuisine. Ah, aqui apareceu melhor. Olha só. São os armários, né? A gente começa a ver um monte de lugares de guardar coisa. Então, essa é uma das formas de você procurar. A gente pode deixar a palavra cuisine, por exemplo, e procurar outra palavra. Cuisinière. O que que será que é cuisinier? Nossa, é o fogão, o forno, o fogão. Que legal. E aí, dessa forma, você consegue desenvolver a sua capacidade de conhecer a palavra. Você não precisa traduzir, mas você pode procurar por imagens. A gente pode procurar uma oportunidade ou a sua capacidade ou a sua capacidade ou apenas uma' beijinha. Quando vem, tem? Não,